Jogar em um servidor de progressão fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-PVP, Samenup Date 2022, Guinom Proma e Marapur. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas e 100% atualizado. Bosses e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubis.com Rapaziada, vamos lançar aquele tiazão brabo aqui, hein? Sem dó, sem dó, sem dó. Sem dó, foi, 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 foi. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Menos oito cacá e menos um íter. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É, Francis. É isso, é a vida, a vida é injusta. GIF de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de serviço do Mat Show, com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tibia. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Está esperando o quê? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo, via WhatsApp ou Instagram. E aí, caixão. Vai, Deitingo. Ai, tu não fez isso. Meu Deus, meu Deus. Ele morreu também. Claro. Morre os dois, velho. Ai, não pensei que morreu os dois. Morre os dois na sala, velho. Meu Deus, é sério, gente. Morre os dois na sala, velho. Ai, caralho. Que medo. Ai, puta que pariu. Isso é por mim. Que medo. Conexão. Conexão. Tomou com o Blay, rapazinho. Tomou com o Blay humilhado, rapazinho? Que é isso, rapazinho? Desse jeito não dá, cara! Não dá, mano! Um pouquinho depois... Olha lá, olha lá, otário! Até agora tá pra dar o bobão! Vou te ajudar, o bobão! Toma! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! Eu nem sei se fraguei, mano! Eu acho que eu nem bati! Ah, mano, eu não bati! Nem fudendo que eu não bati, mano! Eu não bati nos lasas, mano! Tomar no c... Que bosta! Não saiu a parada! Eu sou muito arrombado! É verdade! Eu sou muito arrombado! Eu sou muito arrombado! É verdade! A Luísa falou que parece que o Steve está fazendo o Nihie solo na selva! Ah, mentira! O Nihie solo na selva! Você volta por baixo, é? Meu Deus. Caralho, viado. Mas você não deu tamo, não? Caralho, velho. Eu tô deixando de meter. Eu deixando de meter. Tô te botando. Tô te botando. Ô, tio, tá? Cuidado que tem rota, hein, tá? Tem rota aí na ranc, tá? Ih, bag. Dropei bag. Ah, desiguiu duas mãos. Caralho. Não vai me ar, tem um rota de cem. Tá tomando o c**, isso é isso? Desfudido do c**, velho. Desfudido do c**, velho. Tá quase que tá fagando o c**. Não, tá fagando de novo. Não dá f**. Obrigado. Armadura de que night, seus filha da f**. Fica clicando bem rápido no nobleman e no mage. Não, não. Esse aí. Bem rápido. O que é? Muito rápido. O dela não faz, Mario. Ué. Não faz, não. Não, porque o nobleman dela não tem os dois addons, né? Ah, ela tem que tá selecionada. Ah, agora muda. Ah, esse aqui dá certo. Não, tem cena do hatch mesmo. Tem cena do hatch. Aí. Vai aparecer o hatch bem rapidinho. Sério? Uhum. Tá lá, tá aparecendo já. Ah! Cala, alcozo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto